Se inscreve no nosso canal! Era uma vez uma cigarra muito alegre e saltitante que passava seus dias a cantar sem se preocupar com o futuro. Passeando pelo bosque, encontrou uma formiga carregando uma folha muito pesada e disse Pra que trabalhar tanto? O verão é pra passear e se divertir. Deixe trabalho de lado e vem cantar comigo. Não posso, disse a formiga. Tenho que armazenar comida para o inverno. Durante todo o verão, a cigarra continuou passeando pelo bosque. Quando sentia fome, pegava uma folha e comia. Descansava, olhava as borboletas e nada de guardar nenhum alimento. Ela sempre via as formiguinhas passeando, carregando um graveto, uma folha, uma semente e ela sempre falava com as formigas pra ficar lá com ela cantando. E aproveitando o dia. Mas as formigas não eram bobas nem nada. Ela tinha que guardar comida porque o inverno estava chegando. Todo o verão era a mesma coisa. A cigarra só queria saber de cantar, dançar e aproveitar o dia. De repente, o verão acabou e o inverno chegou. Começou a ventar muito e a nevar demais. A cigarra começou a ficar fraca de fome. Tremia de frio. Andou bastante. Andou, andou. Procurando algum lugar pra poder se abrigar. Até que arrastou a casa da formiga. Resolveu bater lá. A formiga atendeu a porta e a cigarra pediu pra entrar, pois estava com fome e frio. A formiga falou pra ela. Ué, você não se preocupava com a comida? Não quis ficar cantando o verão todo? A cigarra respondeu que sim, mas estava super arrependida. A formiga, então, que era boazinha, a deixou entrar e deu comida e disse. Então eu acho que você aprendeu a sua lição, né? Espero que no próximo verão você aprenda a guardar a sua comida. Agora que está alimentada, toque para a gente. Então a cigarra e as formigas dançavam felizes. Quando o verão chegou de novo, a cigarra ajudou as formigas, mas não deixou de cantar também. E ela aprendeu a sua lição. Guardou comida para o inverno e nunca mais sentiu fome.